A vítima acessou o site, acreditando que era do Detran Goiás, para comprar um carro. Na página do falso leilão, ela deu um lance no valor de R$ 14.857,50. Pela internet, os valores são mais reduzidos e mais fáceis de a gente poder realizar a compra. Na página falsa, tinha a logomarca do Detran, CNPJ, fotos de carros, motos e caminhões. Tudo com valores. Os contatos de atendimento também usavam o nome do Detran. Depois do leilão, ela fez o pagamento. Após a transferência, percebeu que tinha caído em um golpe. O site utiliza Gov.org e as identificações de um site real. Eles tinham um WhatsApp também com a identificação do Detran, tinha saque por e-mail, para a gente poder entrar em contato, fazer os agendamentos. Tinha algumas notas de observações no site, que parecia ser um site sério, sim. Nesse momento, nós vamos entrar no site para ver se ele está funcionando. Olha só, está funcionando. Várias pessoas conectadas, online, aqui, preparadas para dar um lance para esse veículo que tem aqui. Muitos podem ser usuários falsos, mas aqui no meio dessas pessoas, pode sim ter pessoas querendo comprar um veículo, através da internet, por meio de leilão, mas isso pode ser realmente um golpe. A vítima mora em Aparecida, registrou o boletim de ocorrência e solicitou ao banco o bloqueio do pagamento. E agora, aguarda uma resposta. O presidente do Detran Goiás explica que muitos golpes são praticados usando o nome do órgão. O Detran não pode fazer venda online. Na verdade, o Detran tem duas empresas de leilão contratadas e essas empresas é que fazem a venda do veículo. O Detran, ele não pode pegar o veículo que foi apreendido e imediatamente vender. Tem um prazo de 60 dias para a gente fazer essa comercialização. E faz um alerta. Veja o carro. Nunca deposite nenhum centavo antecipado. Você pode fazer a visitação para ver o carro, depois da visitação, que vai acontecer o leilão, e você vai arrematar dentro de uma circunstância legítima. Você tem que tomar cuidado. A página do Detran é detran.gov.br. A sua tentativa de vantagem vai, na verdade, causar um sério prejuízo.